Música Voltando com mais um vídeo aqui, dessa vez vou estar trazendo pra vocês A atualização que acabou de sair do forno aqui do One Piece Bound to Rush, tá? Então, se você tem esse jogo, vai lá atualizar, certo? A atualização saiu, acho que faz só uma hora, tá? Então tá bem recente, então vai lá atualizar, certo? E no vídeo aqui eu vou estar trazendo pra vocês as novidades que veio junto com essa atualização, tá gente? Então espero que vocês gostem, se vocês gostarem do vídeo aí, deixa força, meta 45 likes Porque tá chegando o evento da Golden Week, então bora fortalecer aí o canal Porque esse evento vai estar muito bom, certo? Bem gente, primeiramente aqui eu quero lembrar pra vocês que o jogo tá dando 50 cristais grátis aqui Da campanha da Golden Week, que tá chegando, tá gente? Deixa eu ver aqui onde é que era Tá aqui a Golden Week campanha Mas cadê o sumo... Sumo diário? Ah, tá aqui Pronto Pega aqui os 50 cristais aqui que eles estão dando, tá? O dia 1 aqui Até o dia 11 eles vão estar dando cada dia 5 cristais Então totalizando tudo dá 100 cristais aqui nessa campanha da Golden Week Tá? E é só o começo, tá gente? Como vocês podem ver, é só a primeira parte do evento Então se lembre de pegar porque tá muito bom isso daqui, beleza? Além disso, a gente tem um efeito de campanha na League Battles Você vai ganhar mais XP, mais moeda e mais pontos de Battle Points Isso é bem importante, tá gente? Porque eu vou explicar pra vocês que a Boss Battle aqui desse evento Você vai ter que comprar na loja de Battle Points Antigamente você conseguia Vou terminar uma parte na League Battle Mas agora você vai ter que comprar na loja de Battle Points, tá? Daqui a pouco eu mostro pra vocês Mas vamos lá seguindo Tá vindo aqui 3 medalhas novas aqui do evento da Big Mom, certo? Tem o Zeus aqui O Prometheus e o Napoleão, tá? É bem legal isso daqui, tá gente? Lembrem de upar bem essas medalhas Porque é muito difícil a gente ter uma tag da Big Mom, certo? Porque, como vocês podem ver aqui Com os personagens você pode pegar sem ser no evento Só tem o Cataculli e a Big Mom, tá? O resto, o Crack, a Smooth, a Purim É tudo medalha de evento, tá? Então é bem importante vocês pegarem pra dar a tag aqui da Big Mom Pirate Da Família e da Holy Cake Island, tá? Então é bem importante vocês pegarem essas medalhas e uparem bem elas, certo? O Prometheus e o Zeus aqui são medalhas que vão ser muito úteis na Boss Battle Que eles vão ajudar aí no efeito de choque, no efeito de fogo E o Prometheus aqui, o Napoleão, eu acho que vai ser uma... Pode ser uma tag legal pra você usar com a Big Mom e o Cataculli, certo? Bem, tirando isso aí, vamos partir o que mais é adicionar aqui Vai ter uma loja da Big Mom Do evento da Boss Battle dela, beleza? Que nem teve semelhantes recompensas com o do Douglas Bullet que teve Tem a Boss Battle da Big Mom que é bem legal isso daqui, tá gente? Que tá vindo cenário de Holy Cake, tá? A gente não tinha aí o cenário de Holy Cake ainda, beleza? Então isso é bem legal as edições que fizeram aqui no jogo nessa atualização, tá? Pelo menos comigo hypou muito que eu tava muito desperançoso Porque a gente não teve nada na V-Jump do que poderia vir aí na Golden Eagle Summon Mas com essa atualização agora eu tô muito empolgado pra gente ver o que vai vir, certo? Beleza? E aqui tem uma coisa bem legal aqui, bem simples, estética aqui Que aqui contando o seu título você pode ver aqui que agora tem um contador de medalhas, tá? Quantos títulos você já pegou, por exemplo Eu peguei 39, 3 de ouro, 5 de prata, tá? Bem interessante, você pode ver no menu da League Battle Quanto é na partida dos seus adversários e oponentes Então ficou bem legal isso daqui também E aqui é a Boss Battle aqui da Big Mom, certo? Nova Eu não vou estar jogando aqui, depois eu vou trazer um vídeo só jogando a Boss Battle, tá? Mas o esquema é o seguinte, os Scott Burner são o Capone Badge Lembrando, Capone Badge, se você não tiver conseguido ele num evento do fragmento dele, gratuito Não se preocupa, você pode comprar na Battle Points, tá? Você só precisa de 50 fragmentos pra liberar ele Então se você ficar comprando cada dia os fragmentos dele em 5 dias você já vai ter liberado, tá? Então não se preocupem E também tem o Scott Burner, é o Sanji e a Reju, certo? Também, beleza? Aqui tá as recompensas bem básicas, não tem nada demais aqui nas recompensas É o mesmo de sempre, beleza? A Big Mom vai ter 3 tipos de atributo, como Douglas Bullet, tá? Então não mudou muita coisa E como vocês podem ver, é o estádio aqui do Holy Cake, bem legal aqui Tô ansioso pra jogar porque eu ainda não joguei, certo? E aqui eu quero mostrar pra vocês também Tá tendo o Scouter aqui dos Score Boners, tá? O primeiro passo é de graça, então já vão fazendo, certo? O segundo passo já é um garantido, talvez seja até útil você sumonar se você não tiver o Sanji e o Reju Eu não vou estar sumonando que eu já tenho eles, tá? Então eu não preciso muito pra aumentar o meu Score Boners, tá? Mas de qualquer forma é um banner legal que eles estão dando a chance de você pegar os Score Boners, certo? Beleza? E aqui... Opa, 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 cliquei errado Agora eu vou mostrar a loja de Battle Points aqui pra vocês Que eu disse que vocês vão ter que comprar a Boss Ticket lá Pra quem não sabe, a Boss Ticket é o item que você precisa ter pra você jogar as Boss Battle Então você precisa de 10 Boss Tickets por cada Boss Battle jogada, tá? E quando vocês podem ver aqui, você vai ter que comprar aqui na loja de Battle Points, tá? As Boss Battles, sempre comprem aqui esse daqui que é 500 pontos Que já vem 30 de uma vez, já vou até comprar aqui, tá? Eu acho que atualiza, cada dia vai atualizando O achando de você comprar esse de 30, tá? Por 500, beleza? Então se lembrem de comprar isso daqui todo dia, tá? Senão você não vai jogar E aqui o Capone, gente, vocês podem comprar ele todo dia aí 10 fragmentos dele Em 5 dias você já vai ter liberado, tá? Então vale muito a pena, beleza, gente? Ah, aqui eles estão liberando 2 por dia Antigamente você só podia comprar 1 vez ele Mas aqui você tá podendo comprar 2 vezes É estimulando pra você liberar ele, tá? Então em 3 dias você já vai ter liberado ele Porque dá pra comprar agora 20 fragmentos por dia Antigamente era 10, então fiquem espertos nisso, tá? Mas, gente, basicamente é isso Depois eu vou trazer um vídeo jogando a Boss Battle Uma coisa muito legal que eu vou deixar pra vocês aqui Como vocês podem ver, o jogo tá todo pro evento aqui do Holy Cake Então, gente, aumentou muita chance de vir o Luffy Snake Man na Golden Week, tá? Porque como vocês podem ver, já estão trazendo cenário da Holy Cake Já tem um evento aqui das Metal de Holy Cake da Big Mom Então pode ter muita chance de vir o Snake Man, tá? Então fica aí na expectativa, hype lá em cima Porque eu acho que vai vir alguma coisa boa na Golden Week, tá? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem com Deus e até a próxima Fiquem com Deus e até a próxima Fiquem com Deus e até a próxima